Vamos ver se essa horta está bonita mesmo? As abelhas adoram as florzinhas do manjericão. Está cheinho de abelha. Muita salsa. E agora o pé de tomatinha. Olha só. Que gracinha do tomatinho. Tem um bichinho aqui. Aqui a cebola vai em vaso. Esse aqui é o boldo do chile. Tem um matinho aqui que eu vou arrancar. Tchau. 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 Tchau.